Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Esse negócio ficar muito baixo, muito alto e eu ficar com algum problema pra falar, galera Eu peço desculpa adiantado Antes de mais nada, vocês já devem ter lido aí o vídeo Mas eu peço pra que vocês curtam lá, facebook.com.br, Gudu Oficial E também o youtube.com.br, Gudu Oficial, galera Vai lá, se inscreve no meu canal Isso se você já não estiver vendo o vídeo pelo meu canal, né Ou se você estiver vendo o vídeo pelo Facebook Vai lá no facebook.com.br, Gudu Oficial E dá um curtir lá na minha página, certo Bom, como vocês já devem ter visto ali hoje Eu vou passar algumas informações de como traduzir O Tree of Savers para português E mexendo nos arquivos das configurações, addons, etc Bom, como vocês sabem ainda, também não comecei A jogar Tree of Savers Ainda não, tá só pesquisando E muito provavelmente eu vou fazer uma build Que eu achei aqui na internet, achei full speed muito fodona pra arqueiro Mas, enfim Bom, primeiro de tudo Você vai ter que fazer o seguinte, galera Vocês vão ter que clicar aqui Vão ter que baixar o jogo, ó É óbvio, né Vai ter que clicar com o botão direito aqui Tree of Savers Vai ter que vir em propriedades Vai abrir essa janelinha aqui Em geral Vocês vão em ficheiros locais Eu espero que vocês estejam vendo E viram a pasta da instalação Vai abrir aqui Essa pastinha aqui, ó Né? O caminho aí é onde estiver instalado Daí lá, Steam 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 Em apps, né? Common Tree of Savers e Release, galera Certo? Vai ser essa pastinha aqui, ó Porque nessa pastinha, alguns addons, né? Eles... Você já deve ter baixado aí muito provavelmente E vocês vão ver aqui Que vai ter todas essas pastas Porém Né? Como eu posso mostrar aqui pra vocês Em Release vai estar propriamente dito O jogo inteiro Aí vocês vão falar Ah, Guido, mas como é que funciona? Cara, vai em Language Date Vai aqui na parte English Que é claro que você baixou a versão em inglês, né? E vocês vão ter que editar todos esses arquivos aqui Ah, como é que você faz? Você vai clicar com o botão direito E vai clicar em editar Certo? Se não tiver em editar, galera O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar e vai abrir com Né? Clica no botão direito Abrir com bloco de notas Só desmarque aqui Sempre usar esse aplicativo Para obrer arquivos.tsv Ah, Guido, mas tá tudo em chinês Coreano, caracato Bom Dá trabalho pra caralho Eu espero que a comunidade veja isso Mas você vai pegar Isso daqui Vai lá no Google Translator da vida, né? É óbvio E você também pode fazer uma coisa diferente Só que vai dar um pouco de merda, né? Se você fizer desse jeito aqui Que eu vou fazer Você copia tudo Esse textão aqui, ó Gigantesco Mas... Aí é por sua conta e risco O que você vai fazer? Você vai catar do japonês aqui, ó Tem bastante coisas em japonês Só que vocês tem que prestar atenção Que vocês não podem alterar Alguns comandos Como o memo, por exemplo Vocês não podem mexer em memo, cara Eu não sei se é japonês Ah, é coreano, né? Mas deixa eu... Deixa eu mexer aqui certinho É coreano Eu tô colocando japonês, cara Tô ficando louco Ó, o inglês é detectado Não, é... Cadê o coreano? Esse daqui é só um exemplo, tá, galera? Porque vocês vão ter que traduzir Querendo ou não Linha por linha Vai ser um saco do caralho Fazer isso E vocês podem primeiro traduzir É... Aqui, né? Pra inglês Né? Pra depois vocês simplesmente, né? Aqui, ó Aí vocês catam aqui, ó Tá bad words, né? Isso não mudou nada Vocês vão ver aqui, ó O arquivo vai estar no mesmo formato Provavelmente aqui são palavras Né? Bad words são palavras É... Palavras más, né? Palavras erradas Que nem aqui, ó Rap Bitch Dog gay Etc Se você for direto pro tradução aqui, né? Que ela vai estar assim O mesmo estrupador Cadê Lá, 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 lá Só que você coloca primeiro De inglês, né? Aí você vem aqui Copia essa... Essa porra aqui, ó Que vai estar todo em inglês Né? Que é mais fácil de... De terem traduzido Eu só não sei porque Que aqui foi até o... 734 Mas enfim Aí você vem aqui Dá um control A Cola tudo aqui, ó Aí vai colocar de inglês Pra... Oh porcaria Pra português Só que tem que tomar cuidado Que o bad words ali Ele pode estar traduzido errado, cara Eu não sei Certo? Aqui deu na mesma, ó Bit deu como memo cadela Etc Só que assim Inverteu Percebam que o memo aqui Ele tem que ficar aqui dentro Né? Aí você pode acabar Não gostando da tradução E ter ficado errado Etc Mas daí Faz um em um, né? Enfim Dá trabalho pra caralho Fazer isso Aí vocês arrumam Um jeito certinho De fazer as coisas Com relação às quests A mesma coisa Você vai Selecionar Clica o botão Dá um editar E vai abrir como bloco de notas Vocês vão ver aqui, ó Que tem todas as quests Elas estão separadas Mas tomem cuidado Que quando tem esse NL Aqui Eu não sei se vocês não estão vendo É porque vai pular a linha Entendeu? Então se você quiser traduzir É... Teu jogo Né? Em vez de jogar no servidor da level up Ah, meu jogo Isso aqui, ó Você vai aqui Ingredientes Vamos pegar aqui uma frase Vamos lá Que eu apertei o símbolo errado Aqui Vamos pegar essa parte aqui, ó Vamos segurar o shift E vamos clicar em end Foi lá pro final Vai no control c Vai no google Tradutor da vida lá E joga a frase, ó Então você está criando O seu pé da ardose Se desejar Eu vou lhe mostrar A vontade do seu criador Não sei a parte em japonês Aqui, ó Se ele vai alterar O NL aqui De algum lugar Se você jogar aqui De japonês Ah, mas na verdade é coreano, né? Oita caralho Coreano Ele também Acredito que ele deixe, ó Mas é a mesma coisa Vamos demonstrar o compromisso Que o partido fez Está bem vindo Porque o que acontece Se você estiver Jogando o game Em coreano Ele Você não vai nem precisar Porque, ó Essa parte aqui do NL Ele já detecta Então Você só Deixa na parte do inglês Aqui, ó E vai traduzindo Linha por linha Certo? Por que você vai ter Que traduzir Linha por linha? De novo Se você pegar Tudo isso daqui Jogar no google Tradutor Né? Mas você pode fazer isso também Dá um control c Aqui, bem louco Daí vem aqui Control a Deleta Pá Cola Né? Ah, não colou essa porra Ah, beleza Demorou um pouco Mas colou Ah, não Blá, blá, blá Deu pau no google translator É muita informação Então traduz de metade Por metade Então esse seria um jeito De você traduzir aí Se alguém quiser Ter esse trabalho aí De traduzir E jogar pra comunidade Cara, fique ao critério De vocês Eu não tô nem aí Vamos ver se ele traduzir Deu algum erro Porque é muito grande Então Vou pegar metade Aqui desse arquivo São Sei lá quantas linhas São Nossa É linha pra caralho Então sei lá Você pode pegar aqui Você vem na metade Aqui Marca a linha Você pode pegar Desse daqui Vamos pegar Dessa parte aqui Daqui pra cima Daqui Do fiozinho Na linha 1869 O google não conseguiu Traduzir tudo aqui Google Não conseguiu traduzir E daí Vocês vão traduzindo Daí vocês conseguem Ir salvando o arquivo E daí já era Ah, mas quem garante Que isso daí vai funcionar Meu jogo não vai ficar bugado Bom Antes de mais nada Faça um backup Dos arquivos originais Numa outra pasta Etc, etc E etc Vamos ver se ele traduz aqui Se não der Vai ter que ser De pouquinho em pouquinho Mesmo Entenderam? Porque é muita coisa Acho que não deu certo Inglês Para português Vamos, filha da puta Bom, acho que deve ter bugado Vou abrir outra página Aqui do Google Tradutor Que esse Google aqui Tá zoado pra caralho Né? Mas se não você vai pegando Ali de 15 em 15 linhas De 20 em 20 De 30 em 30 Essa é uma maneira Que eu achei bem interessante Para traduzir o jogo Que provavelmente Os caras fazem isso E tipo, foda assim Entendeu? Azar Né? É, ele tá traduzindo Mas O Google tá muito lento Vamos pegar aqui Em vez de pegar 1800 linhas Vamos pegar aqui Menos linhas Vamos pegar aqui 600 linhas Então Google burro do caralho Aí você vai fazer Isso daqui Dando CTRL C Demorou demais Já estamos colando Outra Outra categoria aqui Vamos ver se daqui Ele consegue traduzir Aí, esse daqui foi Por favor Selecione o usuário Que requer uma atualização De busca Estátua da deusa Valkyrie Por favor Selecione o território Né? É, claro Que selecione Entendeu? Com certeza Você vai ter que Tentar arrumar Depois Mas você pode Copiar isso daqui E reparem Que o que é importante Aqui Gente É que ele deixe Se vocês quiserem Revisar Ou quiser um negócio Bem 100% Assim Vocês tomem cuidado Com aquele Com isso daqui Com essas chaves E esse MI Entendeu? Vocês tem que tomar cuidado Com isso Mas fora isso Que se desejar Vou mostrar A vontade Do seu criador Então você está Curioso sobre A Predardose Tipo Você pode traduzir Todo o seu jogo E lançarem aí Os patch Pra quem quiser Já testar No seu próprio Entendeu? Então essa é a maneira Que eu achei aqui Pra traduzir o seu jogo Você vai lá Na pastinha Do Language Date Né? E vem aqui Nas partes De todas as quests Claro Você vai demorar Aí uma semana Um mês Etc Ah mas é melhor Esperar level up Cara Tanto faz O servidor Tá no Brasil Entendeu? Tem um servidor Aqui que está No Brasil Outra coisa também Sobre os arquivos É que tem já Um negócio Pra hot case Lá né? Dependendo de como Você jogar Você também vai conseguir Editar a sua hot case E saber qual São as case Jogáveis Ah mas eu não entendo De programação Nem nada Bom É Aqui você consegue ver O que você vai fazendo Na parte do quick slot E tudo mais Pra quem manja um pouquinho De jogar Essa parte aqui É com joystick Opa Eu quero a parte do mouse Aqui No modo mouse Eu vou jogar Provavelmente pelo modo mouse Só que eu vou querer Apertar ali O Pra cima Aqui no alt gr Aí eu já fui ver O que tem Pra movimentar Move up Move down Move left É aqui ó Você usa o W O S O A O D E não usa aqui ó O shift Etc Etc Então Você acaba reprogramando O jogo com os seus atalhos Por exemplo Eu quero usar o Q E o E Será que tem Q Bind No Q E no E Pra mim usar minhas teclas De atalho Que geralmente eu fazer isso Pra jogar terra Aí o que você faz Você vai dar um Você clica aqui em qualquer lugar Pra tirar a seleção Vamos ver se tem alguma coisa No Q Não tem nada Aí deixa o Q Maiúsculo Também não tem nada Abaixo Ou seja Eu posso trocar Atalhos Das barrinhas Por exemplo Do atalho Do 1 ao 9 Né Isso no modo teclado Galera No modo teclado Eu posso vir aqui ó E bindar ó Por exemplo A Q1 Vai usar o slot 1 Etc Né Só que meu problema tá aqui ó No Q Slot 10 Você vai executar A tecla 0 Porém Quando vem esse slot aqui ó Que tem que apertar o Yes ou o No Eu não sei Qual o número que fica aqui Pra mim bindar A princípio fica A tecla 1 E mais o control Só que eu não vou querer usar o control Eu vou querer usar o F Por exemplo Eu vou querer usar o Q Eu vou querer usar o E Então você pode tá alterando manualmente aqui No hot case Isso do mouse mod Se você quiser alterar aqui Se você quiser alterar aqui no modo No modo share Eu não sei o que significa esse modo share 3 Aqui Já são outras hot case Sabe Não sei O modo share ali Eu não sei o que que é modo share 3 ó Use a key grave pra fazer alguma coisa A grave é aquele acento Né Pra você dar target prev Ou seja É E pra parar o ataque Aperta a letra C Né Se eu quiser parar o ataque em algum personagem Ou a C A C Geralmente eu deixo especial Alguma coisa assim Etc Se eu tiver Usando as teclas Mas com certeza eu vou ver Pra que que serve cada tecla Antes dentro do jogo Depois eu vou vir aqui Em modo mouse Né E Eu vou vir editar Por exemplo O inventário O inventário tá na tecla F2 Cara Mas eu quero deixar aqui na tecla I Entendeu Só que antes Eu venho aqui E verifico se não tem nenhuma outra tecla Pra não bugar essa merda aqui Né Control F Venho aqui E verifico se não tem nenhuma outra tecla Usando o I Letra I Abaixo Não tem nada Então eu posso bindar manualmente Existe um outro softwarezinho lá Que você pode baixar Você pode entrar aqui É Em case Bind Toss Né Ok change Alguma coisa assim Aqui ó É Traviver É Que você já pode É Através desse programa Ele vai fazer isso de um jeito meio que automático Tá É Quer ver? Cadê? Não tem aqui Aqui é só interação Blá 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 Tinha um Tinha um Um link Cara Eu não sei onde que vai estar agora Mas Tem um link pessoal Que realmente É Mostra Um programinha Pra vocês trocarem A tecla de atalho De vocês Certo? Provavelmente Vocês vão ter que dar uma procurada aí Porque agora eu não vou lembrar de cabeça Cara Mas aqui ó Alterar Teclas É Tree Office Saver É um programa É um programa cara Eu vi num vídeo Muito provavelmente Aqui ó Invertendo botões de controle Acho que foi isso Configurando Eu não sei se é nesse vídeo aqui Mas provavelmente Porque tem um arquivo aqui Deixa eu só clicar aqui Eu não vou nem abrir Mas tenho Invertendo botões de controle Blá 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 Ó Link para o 360 configurado É Blá 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 Portal Lá blá 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 É Deixa eu ver se aqui tem O programa aqui Acho que é mais ou menos isso Só que isso daqui é pra Xbox Né ó Invertendo Aqui é tipo Uns programinhas Uns toolkits Assim Né Acho que não vai ter aqui Pra Pro teclado Mas é Se eu não me engano Eu vi um Era um BR Que foi Deixando seu char Tacando sozinho Ó Que maravilha Bom Alterar teclas Tree Office Saver Controles Blá 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 Eu sei que realmente tem Um 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 jeito de você Bindar Mas agora sim Cara Eu não vou saber É Se era Qual que é o programinha Cara Mas tem aqui Cara É Change Change case Toss Eu sei que tem Cara Em algum lugar aqui Que os caras tinham Programa Pra É Pra você fazer download E daí Ficaria muito mais Ficava muito mais fácil Porque você não tinha que editar direto No arquivo raiz Certo Que nem aqui Ok Blá 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 Shift Blá 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 Variação Não sei o que Não sei o que Não sei o que Cara Vocês vão ter que dar uma procurada Mesmo Cara Aqui é só pra Ó Aqui é só pra Pra joystick Mesmo Enfim Hot case Pra Eu não sei onde é que tá o programa É Não vou lembrar o nome do canal Do cara que tinha lá Não sei o que Você vai começar o inglês Blá 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 Change Keyboards Keybind Keybind Bom Enfim Vocês procurem por Keybind Vão procurando É Keybind With Frame rate Blá 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 É o mesmo cara Será Vão ver se esse daqui tem O programinha Vão ver Blá 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 Não Não Ah dentro do próprio jogo já tem Ó Aqui ó Pronto ó Fechou gente Se não for Dentro do próprio jogo já tem Pra você fazer o M Aqui ó Contro igual Contro menos Blá 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 Shift Alt Pra usar a primeira skill Bom Pelo que eu entrei Aqui é o E-Frame Blá 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 É Eu acho que a princípio Já tem cara Dentro do próprio jogo Você vai ver É Que já tem Pra você Bindar As Keyes Ó É uma We-Frame New Keybind Então se os caras Colocaram dentro do próprio Do próprio Tree of Savers Então não se preocupe com isso Tá New Keybind We Blá 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 Tree of Savers Toss O vídeo é de 4 meses atrás Então Fazer o que A princípio tem Mas antes Como não tinha As case Eu vi um programa Que você poderia alterar Trocar as teclas De atalho Entendeu É Por último aqui Pra finalizar O vídeo vai ficar gigantesco Se vocês estão lendo Até aqui Né Depois dessa parte De tradução Deixar Deixa eu fechar Vou trocar por dentro Do jogo mesmo A questão De servidores O pessoal Aqui Server list recente Cadê Será que é esse daqui? Não Não é esse daqui Eu não lembro Pelo menos Ah Bom Enfim Foda-se Tá aqui Server list recente Aqui tá O IP do servidor Tem o servidor Tem as portas Blá 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 Tá todos aqui Tão Os IPs dos servidores Do Tree of Savers Então Você pode tentar Pro control C E lá No Em algum Em algum sistema Aqui Que Que Blá 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 My IP Address Não era esse daqui Bem que eu queria Mas que se foda É Pra você ver O My IP Aqui ó Voice lockup Vamos ver se ele detecta Ó Tá nos Estados Unidos Né O IP E Tem uma range alta Beleza Aí você pode ver se É Que nem a O SA Que é o Silute Né Ele tá lá Nos Estados Unidos Provavelmente Por essa range Aqui a 52 22 25 Etc 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 Estejam todos Os servidores lá É estranho Porque SA Era pra tá No Sulte Da América Né Mas enfim Cara É O servidor tá lá Ó Amazon Web Server Amazon.com E Nossa cara O Ping Vai ser No O Do Caralho Né Cara Bom Enfim Cara Pelo menos Por esse Ping Aqui Fodeu Né Servidor Tá lá Vamos ver Onde é Que tá Aqui ó Ceia Aqui é Pra ser E ver Né Esse daqui É pra ser No Sul De East Nós vamos Ver aqui Onde é Que tá O Servidor Vamos ver Se ele Acha Era pra Tá na Coreia É Todos Estão Lá No Negócio Então Ixi Paciência Como que eles vão Fazer pra Pra conectar Lá Fodeu Né É Todas Estão Lá Todas Estão Nos Estados Unidos Então Salamento Bom Fazer O que Cara Estão Todos No Eu Penso Vamos ver Esse daqui Que tá Na Europa Mas Talvez O caminho Fique Só Espelhado Porém Eu não Sei Cara Eu não Joguei Eu sempre Joguei Servidor Americano Cara E Dá Um Lag Do Capeta Mas Falaram Que O Silute Ia Ser Aqui No Que Ia Ser Aqui E Clypeda Iam Ficar No Brasil Porém Cara Não É Isso Que Aconteceu A range É Tudo Parecido Então Tá Aí Pra Desmistificar O Server List Estão Todos Nos Estados Unidos E Cara Isso Daqui Dá Um Lag Do Caralho Pra Minha O Ping Fica Muito 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 Grande Mas Paciência Né Cara Não Tem Muito O que Fazer Aí Se Você Acha Que Tá Lagando Cara Toss Lag Se Lute Povo Achei Ah É Não Dá Pra Jogar Tem Muito Tá Muito Dia Que Lançaram Dia 10 Tá Injogável É Totalmente Injogável Vamos ver Se Dá Pra Postar Alguma Coisa Aqui É Injogável Porque O servidor Fica nos Estados Unidos Entendeu Então Infelizmente É Isso Aí Todo mundo Acho que O ping Baixo Mas Eu vou Postar Aqui Como Que o ping É baixo Se o servidor Tá nos Estados Unidos É Mas Mas O IP Do servidor Cara A Orcha Tá metendo De 10 Nesse Ping BR Agora Realmente No dia Que foi lançado O ping Tava Uma Delícia Depois Começou O Fias Mas O IP Do servidor É Ainda Nos EUA Tem Uma Lista Aqui Dos Dos IP Eu vou Passar Para Eles Aqui Enfim Acho Que é Isso Que eu Tinha Para Mostrar Para Vocês Se Quiserem Traduzir O Jogo Ou Não E Paciência Cara Eu Gostaria Só De Saber Também Por Último Para Finalizar O Vídeo Como Mostrar Com Addons Né É Os Caras Estão Falando Que Se Loot Tá Bom Fui Jogar Com Esse Ping Quase Tive Eu Entendo A Piada Até Em Greg É O Shard Entra No Servidor Ó Nosso Servidor BR Abriu Depois E O Ping Está Excelente Agora O Jogo Vai Começar Na Verde Será Que Todos Anão Sonho Dia 10 Shard Saver Se Loot BR Se Loot Éberto Ping Baixo Não Sei Como Ele Fez A Parte Do Ping Aqui Mas Aqui Mostra O FPS Ele Não Fez A Parte De Ele Só Fez Uns Testes Aqui Uns Pequenos Testes E Por Último Aqui Existe Um Comando Chamado Né Mistura Que Show Latence Igual A True Porém Vocês Tem Aqui A Parte Do Addons Se Vocês Colocarem Addons Tree Of Savers Vocês Vão Ver Aqui Que Tem A Par Do Addons E Se Quiser Fazer Download Ou Quiser Extrair E Fizer Alterações Tem Map Viewer Contest Monster Frame Guild Match Display Blablabla O Zoom In Que É Left Alt Plus E Alt Minuscula Não Entendi Bem Como É Que Funciona Essa Porra Aqui Não Entendi Mesmo Aí Você Faz Download Do Addons E Aqui Tem Como Que Você Vai Instalar Essa Porra Certo Que Além Do Addons Você Vai Ter Que Deletar E Também Dentro Da Data Você Vai Deletar O Sun A In E Depois O Patch Está De No Aqui Tem Alguns Comandos Que Eles Colocaram Dentro Do Addons Show Experience Per Or Está Em Inglês Geralmente Tudo É Inglês Então Eu Pensei Será Que Show Latence Show Corrente Latence Ou Precisava De Algum Código Então Eu Simples Achei Show Latence True E Show Frame Rate True Só Que Esse True É De Vou Testar Esses Outros Dois Comandos Para Ver Se Fica Bom Não O Addons É Só Para Mostrar Coisa Na Tela E Etc Como Tipo Ah Vamos Mostrar Aí O FPS Que Já Tem Aqui Isso Que Eu Achei Bem Interessante Que Framing Se Eu Colocar Só Frame Ele Não Acho Eu Teria Que Pesquisar Dentro De Arquivo Por Arquivo Então Eu Não Sei Onde Que Tá A Parte Que Mostra Em Frame Não Sei Se É Dentro Da Wii Se Com Cada Usuário Já Tinha No Tera Online Então Tá Aí Essa Parte Espero Que O Vídeo Não Te Fica Tão Grande Vou Testar Ainda No Traft Savers Assim Que Eu Fazer O Negócio E Se Gostou Do Vídeo Curta Compartilhem E Traduzam O Jogo E Desculpe Se Vejo Se Eu Consegui Fazer Aparecer O Ping Porque Realmente Tem O Comando Barra Barra Ping No Próprio No Próprio Tree of Savers Certo E Aqui Eu Fiz Uma Pergunta No Fórum Para Ver Se Eles Colocam Show Latence Show Latence Like True Para Ver Como É Que Funciona Para Mostrar Latence Dentro Do Próprio Jogo Em Tempo Real Etc Etc Mas Se Na Questão De Tradução Eu Vou Tentar Depois Que Começar A Jogar De Verdade Vou Tentar Fazer Uma Tradução Aqui Deixar Que Salve Na Pasta Ingris Mas Faça Um Backup Antes Dessa Pastinha Aqui E Tá Todo Traduzido Aqui Etc 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 Os Arquivos E Vamos Ver O Acontece Aqui Antes Data Depois Data Enfim Não Tem Muito Segredo Até Achei Que É O ITSCV Aqui Que Interessante Vamos Dar Aqui Um Editar Para Ver O Que Mostra É Aqui Corrente Prece Bind Prece Survey Salvar Deletar Tem Um Arroba Dentro Do Negócio Que Já É Outra Diferente Que Atualizacion Framing Blablablabla Framelist Acostuma A gente Tem Frame É Não deve Ter aqui Rate Vamos Ver Tem Rate Full Exploration Exploration Rate Taxa De Equivamento Então Elas Tem Comandinha Diferente Que Arroba É Bem Diferente Arroba Outra Coisa Rate Blablabla This Game Is Não Sei O Que Aí Tem A parte De Refresh Ali E Tal Mas Acho Que Frame Rate Seria A Taxa De Atualizacion Não Necessariamente Taxa De Atualizacion Mas FPS Provavelmente Não Vai Ter Auto Instalação Tela Cheia Isso É O Que Vem Na Parte Da Ui Tela Cheia Auto Setup Sincronização Vertical Retornar A Zona Retorn Options Segundo Segundo Tem Outra Parte Blablabla Movimento Slow Lalalalá Jogadores Aqui A parte De Strange As telinhas XP Da Tela Aqui Tem A UI Que Tem O Código Número Da Classe Informações Do Mouse Cara Linha Pra Caralho De Programação Preço Survey Score Deixa eu ver Se tem Latência Aqui Latência Ping Vamos ver Ping Reset Shopping Card Mapping Não Não Double Tapping Não Show Shopping Bag Não Shopping Bag Não Bom Quanto a Ping Não tem Nada Não sei Se eu A Comando Barra Barra Ping Aqui Não Achei Né Nessa UI Tem As Skill Itens Acho Que Fica A Parte De Acho Que Aqui Também É Mesma Coisa A Parte De Barra Close Vamos ver Se acha Que Ping Não Vai Achar Mesmas Coisas É Achar As Mesmas Coisas Não Tem Muita Coisa Aqui Fazer O Que Paciência Também Isso Daqui Dependendo Da Citação Aqui Você Pode Também Tá Traduzindo Essa Parte Aqui Então Acho Que É Isso Primeiro Alto Search Item Optimus Buscar Item Por Opção Server Que Eu Serve Está Correntemente Cheio Posição Corrente E Tal Show Outros Characters Blá 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 Não Tem A Porta Aqui A We É O Jeito Que Aparece A Tela Para Vocês Ou Para Você Motos Outros Jogadores Blum Blá 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 Explica bom galera, acho que é isso vocês vão fuçando aí, fuçem nos arquivos de vocês e tentem traduzir essa parte que eu acho que vai ser útil para todo mundo e salvar em inglês e já era dos servers agora eu fiquei com o pé atrás, mas vamos ver a galera disse que no silute que migrou, mas o IP ainda está estranho então, sei lá vamos ver o que vai dar futuramente, e isso se você gostou do vídeo vai lá edita teu addons lá eu vou vou pegar aqui o último o último negócio aqui e eu vou tentar salvar aqui, source code, source code adons scroll não sei porque está pedindo source code ah, .zip porcaria essa vamos ver se dá certo se é o mesmo arquivo ah, é o mesmo arquivo é isso, se você gostou do vídeo você vai lá no meu canal gudu lá no youtube.com barra gudu oficial ah, tá tudo aqui, ó, certinho editor configs, os addons, a data é só jogar na pasta a data só tem o calculator e o sun e ni né e o editor config, não sei, cara pra que que sai essa porra desse vídeo o config acho que aqui nem tem, cara vamos ver, editor, editor, ó o lua tá aqui, ó era pra vir alguma coisa pra cá, né dump.lua, blá, 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 blá é... me perdi vai lá no facebook .com.br e também aqui no youtube.com barra gudu oficial facebook.com barra gudu oficial também até o próximo vídeo se inscreve aí e fui e e e e e e